O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus onde é a tua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Tu vive reclamando, é porque não tem fé Quem crer em Jesus Cristo não tem medo da maré As lutas vêm e passam e tudo se reluz O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus onde é a tua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas